O prefeito do Lululo, junto com o Dr. Lululo, com uma grande curiosidade, retirar o leite de 600 crianças na cidade de São Paulo. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Eu queria saber se o filho do Dória, o filho do Paulo, se ficaria ou ficar no servente em algum momento da sua vida. Filho de Paulo, pode ficar sem ele? O que é isso? Isso é um homem santo. 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 Filho de Paulo, pode ficar sem ele? Filho de Paulo, vou com essa leite. Proposta para o combate? Aponte e escreva!